A Unifev, por meio do Núcleo de Responsabilidade Social, entregou móveis escolares para a entidade assistencial Irmã Elvira. São 18 cadeiras e 7 mesas que serão destinadas para o Centro de Educação Infantil, que oferece um espaço recreativo com diversas atividades para crianças da região. E o papel da Unifev é fazer e levar o bem-estar para a comunidade. Então, essa parte da responsabilidade social, para a gente, é de suma importância proporcionar à comunidade voto-poranguense alguma coisa, um benefício que venha fazer com que essas crianças possam aproveitar desses jogos que estão sendo oferecidos para eles. A entrega foi realizada no Memorial Unifev e contou com a participação da presidente da entidade Irmã Elvira, que aproveitou a oportunidade para explicar o trabalho desenvolvido pela instituição. Nós estamos com crianças que estão andando já, mais ou menos de um aninho, até quatro anos. É a faixa de crianças atendidas. E para que eles sejam atendidos, tem a parte toda de estrutura. Então, nós temos o assistente social que vai nas casas e faz entrevista, vê a faixa que esse pessoal atendido está, para que ele possa entrar também, porque tem muito pedido e nós temos de fazer essa seleção.